Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes Que vai começar a putaria! Meninas, a partir de agora, o baile tá no nome de vocês, hein? Vai, 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 vai! Senta, 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 senta ela, senta, senta ela, senta, 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 senta Eu não doido é torta, só doido é reta Se tudo der certo Vai não, vai não, vai não, vai não, vai não E a lourinha Toda rosadinha Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá Tá aqui, tá aqui, tá Tá aqui, tá Tá doidinha bacana Doidinha pra tu Doidinha pra tu Atenção, 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 atenção Vem! Mariana, Juliana, Marieta, Julieta Vem a Lini e as Minis, Jaqueline Stefani, Francine Paula, vem a Maura Vanessa, Andressa Karina, Marina Sabrina, Regina Thelma, Joelma, Joselma Filma, Carla, Ana, Nanda Vanda, Fernanda Adriana, a Tânia A Vânia, a Sílvia Ai, porra Vem todo mundo Ela foi na minha casa Atirar Ela tremeu os perna, bamba Quando sentiu o meu instrumento Quero ver tu rebolar Pode ser um to baixinha Magra, gorda, branco ou preta Homem de verdade Gosta mesmo é de Demorou Mulher não gosta de caô Mulher não gosta de fofoca Mulher de verdade Gosta mesmo é de Vai sentando, vai sentar Sentar, vai sentar Sentar, vai sentar Se liga Ela liga o dia inteiro Só quer caô, só quer briga Ainda vem com papo torto Que eu como suas amigas Já falei, garota, para Causada não me excita Quer me rastrear? Bota um chip na... Quer saber se eu vou pra Búzio, Saquarema ou Itaparica Se eu sair com Ana Maria, Ana Cláudia ou Ana Rita Eu falei, garota, para que esse papo me complica Quer me rastrear? Bota um chip na... Para rapaziada Também para as gatinhas Levanta a mão aí quem já meteu sem camisinha Quadrilha da pele Tá chegando Só na pele Tá chegando Quadrilha da pele Tá chegando Só na pele Tá chegando Ate só olha o ritmo Ritmo da contravenção Ela quer roupa da Armani Bolsa da Louis Vuitton Ela dá pra nós que nós é patrão Ela dá pra nós que nós é patrão Não, ela dá pra nós que nós é patrão E a terceira O que é isso?